Música Éra do crime é uma delícia Ai caralho, boca vendendo e nós na pista De pentão de trinta, pode escrever que elas a vista De pentão de trinta, pode escrever que elas a vista Flaque rajada, tirrajada, um time colete e a prova de bala Onde a tropa tá presente, os alemão não botar cara E o sapato é muito sacado, boia muita bala e o pai safado é pirocal Ele saiu faz pouco tempo, a liberdade cantou Enquanto tava trancado, meu corpo também ficou Me chamando de cachorro, ela quer dar pros criminosos Quer gozar gostoso, ela quer dar pros criminosos BDD de fogo, ai caralho, nunca prendendo e não é na pista De pentão, de tento, pode escrever que ela já viu Não importa se tá frio, tá calor, tá chovendo se os alemão brotar Nós quebra mesmo, o fato de nós ser ruim, mexe com a mente bela Ela tocou os playboys pelos caralho, você dá, você dá pra nós Coração, você dá pros bobos, o lazer das patricinha É uma semana no morro, eu vou botar, sentar Botar bagulho doido, acha que é colônia de férias Caxanga de criminoso, eu vou botar, botar Botar bagulho doido, acha que é colônia de férias Caxanga de criminoso, vai Toma que toma, toma, vai Toma que toma, gostoso, vai Toma que toma, gostoso, vai Vai sentar pros criminoso, vai Toma que toma, toma, toma Toma que toma, gostoso, vai Toma que toma, toma Vai sentar pros criminoso, vai Caxanga de rajada, titi rajada no time colite e a prova de bala Onde a tropa tá presente, os alemão não vão tacar Safada é muito chapa Oi a muita balita, safada é pirocada Safada é pirocada